Ele tem Manchester, United e Liverpool. Quem sairá melhor desse confronto? Cristiano Ronaldo ou Mohamed Salah? Eu quero o seu comentário. Se inscreva aqui no canal, ative o sino para que você possa receber as notificações do canal. Quero agradecer aos inscritos de Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal, o mundo inteiro assistindo os vídeos, as últimas notícias do Cristiano Ronaldo. Muito obrigado mesmo, tá? Então, não se esquece, às 16 horas, horário de Brasília, as principais notícias e o jogo ao vivo do Manchester United e o Liverpool, ok? Lembrando que o Manchester está na lanterna, sem nenhum ponto, sem nenhum saldo de gols, ok? Perdeu primeiro de 2x1, depois perdeu por 4x0, uma goleada. O Cristiano Ronaldo jogou muito pouco, jogou muito mal. Então, vale a sua torcida. Eu quero o seu comentário aqui embaixo. Qual será o resultado entre Manchester United e Liverpool, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.